A Escola de Engenharia da Universidade do Minho, tendo uma ligação muito forte à sociedade, assume uma relação muito próxima com as suas interfaces. Esta relação que se vai estabelecendo e consolidando ao longo do tempo é uma relação que ajuda a Escola de Engenharia a cumprir a sua missão nas suas diferentes vertentes, nomeadamente naquilo que se refere à investigação, ao ensino, mas também, como disse anteriormente, a ligação à sociedade, principalmente a ligação às empresas. Assim, estas interfaces são instituições importantes no que se refere ao desenvolvimento de projetos de investigação, principalmente com a indústria da região onde se insere a Escola de Engenharia, mas também com os seus municípios e com outras associações, mas também são organismos importantes que acolhem os alunos formados na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, não só para os seus projetos de estágio, por exemplo, mas depois também mais tarde, como forma de recrutamento de investigadores e profissionais altamente qualificados. Também no que se refere à ligação à sociedade, a forte integração com a Escola de Engenharia permite também que as interfaces e a própria escola possam responder aos desafios da sociedade de uma forma muito mais ativa e muito mais eficiente. Em 2000, como resultado de uma colaboração com a Universidade, o CCG transferiu-se para Guimarães, portanto foi instalado em Guimarães no ano de 2000 e foi formalizado nessa altura como uma das suas unidades de interface, em parceria direta com a Universidade do Minho e aqui em particular a Escola de Engenharia. Foi reconhecido pela FCT como fazendo parte integrante da estrutura de gestão do Centro Algoritmo, portanto um dos centros com os quais o CCG desenvolve trabalho em colaboração e é no âmbito destes quatro departamentos de investigação aplicada e de inovação que a colaboração com a Escola de Engenharia se concretiza, nomeadamente através do envolvimento de diversos investigadores provindos de centros de investigação, afiliados à escola. O CCG colabora também com a escola no domínio educacional, acolhendo alunos, alunos que chegam à Universidade, como estamos agora nesta fase, fase de tempo, portanto o acolhimento de novos alunos, mas também aquilo que é a dinamização junto às escolas do ensino secundário. Expectativas futuras é intensificar nomeadamente a colaboração com a escola no que diz respeito ao largamento a outros centros de investigação. O DTX Digital Transformation Collab foi criado em 2018 com o objetivo de desenvolver a investigação aplicada em contexto colaborativo entre a indústria e a academia, nomeadamente a Universidade de Minho e as empresas que são nossas associadas. Os nossos clientes são os nossos associados, as empresas associadas do DTX com quem desenvolvemos projetos de inovação. Portanto, os projetos que nós desenvolvemos no domínio da transformação digital são frequentemente, dada a natureza dos nossos associados em contexto industrial, projetos de indústria 4.0 e, neste sentido, levam inovação real ao chão de fábrica. A relação entre o DTX e a escola de engenharia é muito importante e é profunda e é visível em vários aspectos. É visível na articulação que temos em projetos mais científicos, por exemplo, o projeto iCater, um projeto na área da robótica colaborativa. É visível na forma como acolhemos os alunos de mestrado e de doutoramento durante as suas teses. É visível na articulação que temos e que queremos ter ainda mais com os professores da escola de engenharia nos projetos de inovação que levamos a cabo. Em 2016, nós decidimos criar este laboratório. Um laboratório que pretende criar um conjunto de protótipos ou ferramentas para apoio aos diversos projetos de investigação e desenvolvimento que temos com as empresas. Foi uma iniciativa feita por apoio e grande apoio por parte das entidades financiadoras do programa, mas também tiveram envolvidos um conjunto de individualidades, como sejam o seu reitor da Universidade do Minho, o presidente da escola, na altura, e a própria administração da própria Bosch. O TANLAB é, no fundo, o core de uma agenda de inovação no âmbito do PRR, que é a agenda para a fabricação meditiva, que é o Innova-AM, que nós somos, digamos, os responsáveis científicos. A Universidade é um parceiro principal desta iniciativa, onde estão também envolvidas cerca de 64 empresas e mais 11 entidades do sistema científico. Nós gostamos de pensar na Universidade do Minho como uma universidade completa, que abrange todas as áreas do conhecimento. E, portanto, a Tecminho tem uma atuação em todas essas áreas de conhecimento, com particular relevância para algumas das escolas, nas quais a Escola de Engenharia é um dos nossos privilegiados parceiros, mas que englobando projetos que são multidisciplinares e têm diversas áreas de conhecimento. As áreas de intervenção são múltiplas, mas começam muito por dotar e melhorar competências pessoais e organizacionais. Elas são fundamentais à geração de conhecimento. Uma vez gerado o conhecimento, nós temos de aprender a valorizá-lo e a protegê-lo. E essa é uma das missões da Tecminho. Somos também pioneiros a dar corpo a projetos de empreendedorismo, a apoiar as pessoas e as instituições naquelas alturas mais difíceis e iniciais. Em 2002, através de um professor da Universidade do Minho, da Escola de Engenharia, o professor Fernando Castro, surgiu a ideia de se criar um centro específico para a valorização de resíduos. O conjunto consistiu na Universidade do Minho, na Associação Portuguesa de Fundição, Tecminho e Associação Industrial do Minho. Foram estes os quatro associados constituintes. E dentro da Universidade do Minho, a Escola de Engenharia, com um papel principal, o centro tem recursos humanos próprios, mas para além destes recursos humanos próprios, está sempre em ligação direta com outras universidades e especificamente com a Universidade do Minho e com os vários departamentos, nomeadamente a Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Recorre muito ao know-how que existe nestes departamentos. Existe aqui uma permuta e entre o CVR e os três departamentos que eu já mencionei e outros departamentos da Escola de Engenharia que também recorrem ao CVR. A Fibranomics surgiu em 2011 a partir de um projeto financiado pelo programa Ciência Viva e que tinha precisamente o objetivo de levar à sociedade aquilo que de bom era feito na Universidade do Minho a partir destes materiais fibrosos e compósitos. Portanto, aquilo que nós verificámos na altura é que realmente a Universidade do Minho desenvolvia conhecimento, produtos, tecnologias inovadoras que não eram apreendidas pela sociedade em geral e principalmente pelas empresas que gravitavam aqui em torno da Universidade do Minho e principalmente na sua Escola de Engenharia. A partir daí, o follow-up desse projeto foi criar uma plataforma, diria informal, que funcionou nessa altura dentro da própria Escola de Engenharia, mas que ligava precisamente as atividades da Escola de Engenharia nesta área das fibras e dos compósitos a esse conjunto de parceiros que se foi criando ao longo desse tempo e que gerou um conjunto muito alargado de projetos inovadores em diversos domínios, em diversas áreas. PIEP, enquanto Centro de Interface da Universidade do Minho, é uma associação privada de matriz tecnológica ou científica com modelo de gestão empresarial. A forte colaboração do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho com o tecido empresarial do setor dos plásticos e compósitos cede pela necessidade da existência de uma estrutura dedicada capaz de dar resposta às necessidades ao nível de desenvolvimento e inovação das empresas nacionais, em primeira instância, que operam num mercado global altamente competitivo. Movidos pelo lema de converter ideias em produtos, o PIEP desenvolve soluções para um conjunto alargado de setores de aplicação, nomeadamente o automóvel, a aeronáutica, o calçado, o texto, a saúde, a embalagem, portanto os polímeros estão em todo o lado e é factual que as atividades que temos e a competência técnica que temos hoje ela é transversal e pode ser aplicada em diversas aplicações e em diversos setores, havendo muitas vezes também a transferência de conhecimento e de tecnologia entre estes setores de aplicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto